A minha pátria se chama, literalmente, fronteira. Mas, ironicamente, não possui nenhuma demarcação natural. Todos os limites que nos separam do resto do mundo foram fabricados. Nessa terra eu nasci, cresci e vivi até os 15 anos. Eu fui a primeira pessoa da minha família a cruzar a Europa e o Oceano Atlântico. E talvez a primeira a ver paisagens bem diferentes. Eu cresci num outro mundo, um mundo que já nem existe mais. Como nosso país era parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente crescia sem consciência de que podia viajar. Ninguém podia viajar. Quer fosse por imposição do regime comunista, quer fosse pela falta do dinheiro. Nessa época, minha mãe chegou a ir até a extinta Iugoslávia. E meu pai até divisa com a Alemanha quando conseguiu comprar um carro. E essa foi a maior aventura na vida deles. A Ucrânia era a nossa casa. Era tudo do mundo que a gente conhecia. Talvez na sua memória, o nome do meu país esteja associado ao nome russo que o mundo aprendeu a dizer. Chernobyl. Quando a Ucrânia foi o palco do maior desastre nuclear da história, que afetou cerca de 100 mil pessoas, entre mortos e sobreviventes, que foram marcados para morrer por conta da contaminação radioativa. O meu país tem dimensões continentais. É o segundo maior da Europa em extensão territorial, ficando atrás apenas da Rússia. Incrustada entre a Europa e a Ásia, a Ucrânia não foi apenas rota de passagem. Foi palco de guerras de diferentes povos que lutaram por esse pedaço de chão. Sua terra, seu minério, gregos, eslavos, mongóis, poloneses, letuanos, russos, alemães. Todos passaram por aqui. Todos deixaram um pouco de si e moldaram nossa cultura, nossa civilização. Abençoada com largas faixas de tirnazion, a fértil terra negra, A Ucrânia era o celeiro que abastecia os gélidos e infertis países da União Soviética, com frutas, vegetais, grãos e cereais. A história do nosso povo foi escrita na terra. Mas por incrível que pareça, meu povo chegou a ser entregue à fome num dos capítulos mais terríveis da história do mundo. Tudo por causa da sede de poder de um ditador. No inverno de 1932 e 1933, Joseph Stalin confiscou a produção de grãos ucraniana e proibiu as pessoas de comprar, vender ou trocar alimento. Cinco milhões de pessoas, muitas delas crianças, morreram no que ficou conhecido como Galadamor, o holocausto ucraniano. Mas as notícias desse genocídio não alcançaram o mundo. Pois nada negativo podia macular a imagem da poderosa Mãe Rússia. Manter as aparências era fundamental para a sustentação do regime comunista. É bem verdade que eu já nasci num tempo em que o comunismo soviético dava seus últimos suspiros. Quando Mikhail Gorbachev assumiu o poder em 1985, o temor da iminência de uma catástrofe mundial que ameaçou o mundo durante os 50 anos da Guerra Fria começou a se dissolver. Gorbachev começou a abertura da misteriosa União Soviética para o mundo. Ao final de seu governo, em 1991, o mundo testemunhou ao colapso do regime comunista e ao desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois de tantas tentativas frustradas ao longo da história, a Ucrânia declarou sua independência em agosto de 1991. Finalmente, éramos livres para sermos um país. Mas a liberdade era algo completamente novo. Algo que a gente sempre sonhou, mas com o que ainda precisávamos experimentar. Pois as coisas nem sempre foram assim. Essa é a história de uma família, da minha família. Mas também a história de um povo, de um país. e uma época de privação e imposição. Essa é a história de gente que em tempos de opressão encontrou a única forma possível de liberdade. A liberdade em Cristo. Meu nome é Saimolenko Nadia Dmitryvna. Vou fazer 81 anos. Na verdade, nunca vivi em nenhum outro lugar. Apenas aqui. Nadia, a minha avó paterna e o meu avô Valodya era o que chamávamos em russo de kolkhoznik. Ou seja, o camponês pobre que cultivava a terra. Eles trabalhavam de sol a sol, seis dias por semana, para sustentar o governo e a própria família. O trabalho era muito, os recursos, escassos. E a esperança de dias melhores era quase nula. Os filhos eram pequenos. Vivíamos com necessidades financeiras. Bem, não era como as crianças de hoje. Os pais comprando coisas bonitas, roupas. Nossos filhos não tinham isso. Não tinham. Não era possível nem comprar uma laranja. Porque não tinha dinheiro. Era assim. Esse era o momento. Então, nossos filhos cresceram. O trabalho era muito difícil. E não era como hoje. Não era nada como hoje. Trabalhávamos na fazenda coletiva e tínhamos que dar conta de cinco hectares de beterraba. Às oito da manhã, um caminhão passava buscando os trabalhadores. Porque, estando pronto ou não, o caminhão passava. Algumas vezes, a gente ia até caminhando. Caminhávamos de casa para o campo, do campo para a casa. E foi assim que eu trabalhei por 30 anos. Era muito difícil. Muito mesmo. E tudo isso era muito desgastante. Naquela época, a gente tinha uma hortinha para plantar. E três filhos. O trigo era a nossa forma de pagamento. E na fazenda coletiva, eles não nos davam nada além do básico. Apenas o suficiente para sobreviver. Não passamos fome. Mas também não sobrava nada. O regime comunista tinha como base a implementação da coletivização agrícola. Ou seja, na teoria, ninguém deveria possuir terras. Principalmente grandes porções de terra. Para que não houvesse uma desigualdade na distribuição de renda. Para tanto, o governo tomou as terras dos ricos e colocou gente pobre para trabalhá-las sobre a premissa da distribuição dos produtos agrícolas. Mas, na prática, isso era uma estratégia de controle político-econômico. A realidade era severa para pessoas como os meus avós. Que tudo o que sabiam da vida era o trabalho. Para eles, não havia outra opção se não esta de serem funcionários das fazendas coletivas do governo. Eles eram vassalos do regime. Com pouco tempo, dinheiro ou energia para investir em qualquer outra coisa, a ideia era que a família e o próprio indivíduo se dissolvessem numa sociedade de gente sem identidade própria, sem laços pessoais e cujos vínculos eram apenas os da camaradagem comunista. Mas meus avós tinham um ao outro. Durante o dia, trabalhávamos na fazenda coletiva. À noite, cuidávamos dos filhos e fazíamos os preparativos para o inverno. Agora que somos mais velhos, trabalhamos durante o dia e à noite voltamos para casa, juntos, sempre juntos. Quando eu tinha cinco ou seis anos, meu pai chegava cansado do trabalho. De manhã, ele trabalhava nas plantações e só voltava de tarde. E quando ele voltava, ainda tinha os animais e o nosso próprio quintal para cuidar. Eu e os meus irmãos ajudávamos o quanto podíamos. Crianças em idade escolar tinham que trabalhar no campo também, normalmente colhendo maçãs e outras frutas nos pomares que ficavam na cidade. E no sábado, nossas crianças fugiam para não trabalhar. E às vezes, elas eram capturadas. A fé dos meus avós fez com que eles, meros trabalhadores da terra, se tornassem alvo do escrutinho da temida polícia russa, a KGB. Eles costumavam falar que iriam destruir nossa casa com uma escavadeira. Era assim que eles nos ameaçavam. Nossa vizinha uma vez perguntou para eles, o que vocês estão procurando? Eles são apenas uma família pobre e estão trabalhando. Ou seja, ela nos defendeu. Do lado da minha família materna, as coisas eram um pouco diferentes. Mas nem tanto. Anatoli, meu avô materno, que a gente chamava Dedos Católia, era gerente de contabilidade na prefeitura de Sarsky. Ele casou-se com Babos Cagalha, minha avó, em 1957. Tendo diploma de contador, meu avô poderia dar melhores condições à sua família. Contudo, havia um detalhe que se tornava um grande impedimento à sua participação no Partido Comunista. Meu avô era cristão. E como cristão, sua bandeira era a cruz de Cristo e não o martelo e a foice. Porém, a submissão à fé cristã, num regime que oprimia, perseguia e executava cristãos, custou-lhe o emprego e quase a própria vida. Meu avô se tornou cristão ainda muito jovem. Como a religião era banida dos países da antiga União Soviética, não havia um seminário para preparar os pastores e líderes da igreja. A Bíblia e a literatura adventista eram professores de jovens que arriscavam a vida e a vida da família para cuidar voluntária e gratuitamente dos filhos de Deus. Dido Scartola foi convidado a ser um pastor leigo e foi enviado para outro lado do país, para uma cidade chamada Nova Mesc. Meus avós eram recém-casados e precisavam de uma casa na Nova Cidade. Mas, para sua surpresa, assim que foram fazer o registro do aluguel do imóvel, perceberam que a notícia de sua chegada já havia se espalhado. Ele estava junto com a mulher do imóvel para fazer o contrato de aluguel. Ele estava na fila esperando e ele percebeu a atendente olhando para ele e para uma foto, repetidamente. Ela estava reconhecendo ele. Aparentemente, ela já tinha alguns documentos fornecidos pela KGB, indicando que ele era da cidade divinista, da política. Ele entregou o passaporte para a atendente e ela se recusou a registrá-lo. Ele perguntou o motivo e ela falou que ele era uma pessoa indesejada e a cidade não precisava de pessoa assim, pois lá já existia crente demais. A dona do imóvel defendeu a Anatoli, falando que ele não iria trazer nenhum problema e a atendente discutiu com a dona do imóvel, falando que ela não conhecia realmente aquele homem e nem o perigo que ele trazia. Ela o acusou de ser contra a União Soviética, contou que ele não era nem comunista e nem do partido político e era por todas essas razões que ela não iria registrar ele. Sem casa, sem chão, sem rumo, meus avós teriam 24 horas para sair daquele lugar. Como ele não tinha telefone, a Anatoli foi para a rodoviária fazer uma ligação. Ele ligou para os líderes da igreja contando o que aconteceu. e os líderes falaram que era muito importante ele sair em menos de 24 horas. A orientação era para ele ir à cidade de Kubain-Labinsky, uma cidade que ficava bem longe. Então, ele arrumou suas coisas e partiu. Quando chegou em Psbai, a Anatoli foi tentar encontrar um emprego na fábrica uma madeireira. Mas o trabalho era por turnos e eles recusaram a dar o emprego para a Anatoli. Primeiramente, o que era crente e não poderia trabalhar na sexta-noite e nem aos sábados. Aconteceu que ele foi trabalhar a 120 quilômetros da cidade construindo curral para porcos e junto com ele foram mais oito irmãos da igreja que em condições similares e sem trabalho foram juntos. Ele voltava para casa apenas no final de semana, na sexta-noite e ia direto para o culto. A igreja ficava muito longe da nossa casa. Na verdade, não era uma igreja. As reuniões eram feitas na casa de uma irmã. Ali eram realizados os cultos. Assim era o trabalho de Anatoli. Então, depois que ele terminou o curral, ele ficou sem emprego e logo em seguida a KGB o procurou, ameaçando levá-lo a uma prisão localizada na Sibéria. Ou ele arranjava um trabalho ou ia preso. Só que era impossível arranjar outro emprego. E a essa altura todo mundo já sabia que ele era cristão. Aqueles eram tempos perigosos para qualquer cristão. Em 1922, a União Soviética se declarou um Estado ateu, levando a cabo às propostas do Manifesto Comunista em que Karl Marx defende a tese de que a religião seria o impeditivo à revolução, uma vez que entorpecia o povo com a ideia de que seus sofrimentos um dia teriam fim, o que faria com que jamais se rebelassem contra o sistema vigente. Daí vem a famosa frase a religião e o ópio do povo, cunhada por Marx, o ideólogo do regime. O Estado exerceu seu poder de acabar com as igrejas e suprimir as manifestações religiosas, mas não foi capaz de aniquilar a fé das pessoas. Quando eu me casei com o Anatólio, ele trabalhava no escritório, ele era gerente de contabilidade. Um dia, o chefe dele foi notificado pelos superiores que ele não poderia ter um cristão como gerente de contas e o que mais certo era demití-lo. O chefe dele ficou bem triste porque ele gostava de Anatólio. Porém, se ele não demitisse a Anatólio, ele mesmo seria demitido. Não tendo escolha, o chefe demitiu ele. Você não gostaria de trabalhar no sábado para ficar? Anatólio falou que não. Então, ele realmente foi demitido. Teve muito desses momentos. Em esta lista, Vladimirozka, em Cuba, na Rússia, estávamos nos preparando para a Santa Ceia. Na sexta-feira, eu deixei tudo pronto, o pão e o suco de uva. Mas, quando levantamos de manhã, estava chovendo tão forte que mal dava para sair de casa. Porém, estava todo mundo esperando na igreja. Mesmo assim, ele colocou uma bota de borracha, pegou as coisas e oramos e ele foi. Ao chegar na rodoviária, o motorista falou que o ônibus estava quebrado e iria precisar consertar o ônibus. E a Anatólio acabou esperando por quase duas horas. Ele estava atrasado e impaciente e o motorista consertou o ônibus. e a Anatólio entrou no ônibus. Nesse mesmo momento, parou totalmente a chuva e saiu um sol bem forte. Ele subiu no ônibus e viajou por 50 quilômetros até a igreja. A Anatólio não sabia, mas os agentes da KGB estavam esperando ele. Porém, ele estava atrasado e os agentes desistiram de esperar ele. Os membros da igreja viram a Anatólio chegando e foram encontrar. para avisar que os agentes da KGB estavam saindo da igreja. Contaram que levaram todas as bíblias, todos os zinários e todos os livros e deram multas para quem estava lá. E falaram que se a Anatólio estivesse presente, ele ia direto para a prisão. Isso tudo porque ele era o pastor. Eles realizaram a Santa Ceia e ele voltou para casa com o último ônibus. Nesse dia, ele quase não volta para casa. Não sei como ele conseguiu voltar. E foi assim. E foi assim muitas vezes. Mas voltar para casa não foi a sorte de tantos outros sermãos em Cristo. a história e os números nos contam que no começo de 1937, aqui nesse lugar foram mortos vários prisioneiros políticos, inclusive alguns cristãos. Hoje nós sabemos com toda a certeza que aqui, nessas valas coletivas, foram mortos seis membros de nossa igreja. o nosso ex-presidente, Viktor Yushchenko, disse que nesse lugar foram mortos de 100 a 120 mil pessoas. Pessoas diferentes, de todas as idades. Essas pessoas foram trazidas aqui de trem ou de caminhão. Elas chegavam aqui e eram executadas. Infelizmente, essa é a triste história do nosso país, história dessa cidade e desse lugar. A natureza é linda aqui. O ar é muito fresco, mas a atmosfera é pesada. Porque entendemos que o motivo pelo qual várias pessoas morreram aqui era o desejo de adorar a Deus em liberdade ou simplesmente porque queriam uma vida melhor, uma vida mais honesta. Em um dos monumentos, lemos a seguinte frase. A sua liberdade foi comprada com as nossas vidas. vivemos em um país onde realmente a nossa liberdade não foi de graça. A liberdade da Ucrânia, a liberdade da igreja e a liberdade do ser humano tem preço de sangue e o verdadeiro valor da liberdade só pode ser estimado por quem sabe o que é ser refém. A liberdade da Ucrânia, a liberdade da Ucrânia, a liberdade da Ucrânia, a liberdade